Já não se fazem famosos como antigamente. Já foi um puro charme fumar um cigarro, um charutinho e algo mais. Muita gente deixou, mas confira 32 famosos que ou são fumantes ou estão largando o cigarro. Foto Social, começando! Oi gente, vamos começar por Adriane Galisseu. Vários famosos já foram criticados por fumar na TV, nos bastidores dos programas, das novelas. Isso não acontece com Adriane Galisseu. Ela só fuma o seu cigarrinho quando está entre amigos, em casa ou em algum lugar que pode. Quando não pode, nunca a imprensa chegou a criticar ou a reclamar dela. Já Aline Moraes não esconde de ninguém. É fácil encontrar em suas redes sociais ou em sites de fofoca algumas poses dela com um charutinho lá nos lábios. Ela, que é considerada uma das atrizes mais bonitas da TV, é simpatizante sim de um fumo. Alguns sites de fofoca dizem que Aline Moraes se sente mais aliviada e mais calma quando está fumando. Isso é verdade? Sim ou não? Ana Maria Braga já há algum tempo deixou de fumar. Isso porque a apresentadora já tratou três cânceres, inclusive um no pulmão, que pode ter sido causado pelo fumo. Ana Maria hoje faz um alerta para a população e também para os jovens. Se quiser fumar, fume. Porém, tem muitas consequências e nenhuma delas é muito legal. E aí? O ex-apresentador da TV Globo, André Marques, vem comemorando nas redes sociais. Segundo ele, já está há mais de um mês sem fumar um cigarrinho. Ele também já confessou nas redes sociais que quando estava muito estressado, chegava a fumar entre três e quatro carteiras por dia. E que isso também fazia com que ele emagrecesse e não comesse. E agora ele tem ganhado uns quilinhos a mais, está longe do cigarro e está feliz. Arnold Schwarzenegger, com certeza você já curtiu algum filme dele. Em alguns, ele aparece, sempre que pode, fumando um charuto enorme. O rapaz também já foi garoto propaganda de uma marca cubana e de uma marca austríaca de charuto. E aí? Se você fumasse, fumaria um charuto ou um cigarrinho? Quem sabe aquele dos velhinhos um pé de burro? Já o nosso querido Babu Santana, no Big Brother Brasil 21, que ele participou, ele deu muitos conselhos super legais aos jovens. O que ele talvez não tenha aprendido é a ficar longe do cigarro. Até hoje, o Babu fuma, mas faz questão de não mostrar em suas redes sociais. Continua sendo um grande ator da TV. Quem sabe ele não abandona de vez. A ex-companheira de BBB, Bruna Grifal, chegou a ser criticada nas redes sociais e até por Boninho, diretor do Big Brother Brasil, em 2023. Ela foi chamada de rolo de fumo e cinzeiro pelos participantes do programa que diziam que ela fumava demais e fumava em excesso. Até hoje, não sei dizer se a moça já parou com esse costume. Continua linda. Quem não faz questão de esconder nem um pouco que adora um traguinho é a atriz Cleo Pires, a filha da Glória Pires e do Fábio Júnior. Ela até já fez várias poses em suas redes sociais soltando aquela fumaça. Vale lembrar que ela já sofreu com um câncer na tireoide que pode ter sido causado, ou não, pelo fumo, pelo cigarro. Chegamos a Daniele Winnits, que quando estava grávida de um dos seus filhos, ela foi flagrada em um bar no Rio de Janeiro fumando, dando aquele velho trago. Na época, nas redes sociais, muita gente famosa e anônima, vários fãs, criticaram a atriz. Como assim? Grávida? E fumando? Não sei dizer se ela parou com esse costume. Sim ou não. O Fiuk, o irmão da Cleo, entrou também no Big Brother e fumou bastante. Muita gente reclamou. Como assim? Um cara tão bonito, tão gente boa, não para de fumar? Pois é. Sempre que a coisa apertava lá no Big Brother Brasil, do Gil, da Juliette, ele saía, ia para a área da piscina e colocava aquele cigarrão. Bom, será que é gostoso? Sim ou não? Eu acho que não. Giovanna Lancelotti, atriz que fez várias novelas na TV Globo e também filmes para o cinema, já foi flagrada com amigos em bares no Rio de Janeiro e sempre acompanhada de um cigarrinho. A famosa não se pronuncia sobre o assunto, se fuma, se não fuma, se gosta, se não gosta, mas vários seguidores de suas redes sociais criticam a atriz por isso. O Gustavo Lima confessou já a vários fofoqueiros que ele pretende deixar de fumar. Aliás, muita gente que curte o Gustavo Lima sabe que ele cuida muito do corpo, mas ele era ou é viciado num charuto. E chegava a fumar três ou quatro por dia e muita gente sabe que não faz nada bem para a voz, mas ele continua cantando bem. Espero ter largado. O Henry Castelli já fez novela para a TV Globo fumando um cigarro. Na época, o Bonitão recebeu muitas críticas e aí vários sites de fofoca descobriram fotos dele fumando em alguns barzinhos, em alguns eventos por aí. De lá para cá, o ator preferiu não falar do assunto e segue levando sua vida. Acho que ele não pede para ninguém fumar. Já Isis Valverde é considerada uma das mais lindas atrizes da TV Globo nos últimos anos. Influência para muita gente. Um cabelo lindo, um rosto bonito. Quando pousa com suas roupas nas redes sociais, as mulheres ficam babando. Pois é, mas acho que ninguém ficaria babando sabendo que ela fuma um cigarrinho de vez em quando e os paparazzis já fotografaram ela em alguns bares do Rio de Janeiro. Juliana Paz é conhecida pela sua beleza, é também reconhecida por sua simpatia e ela já foi fotografada fumando um charuto à beira-mar. Pois é, na época dessa foto, muita gente chegou a enviar cartas, ligar para a TV Globo. Foi um verdadeiro bafafá na vida da atriz e também da TV Globo. De lá para cá, ela ficou mais reservada. Lavínia Vlasak fez novelas como Anjo Mal da TV Globo, também fez novelas bíblicas na rede Record. O que muita gente não sabe é que Lavínia já foi flagrada em alguns bares fumando um cigarrinho, conversando com amigos. Nas redes sociais, ela prefere não falar sobre esse assunto e a gente segue torcendo para ver ela em novas novelas. Um dos maiores galãs da história do cinema, Leonardo DiCaprio, do Titanic. Bom, ele nas redes sociais é empenhado em várias ações, pela natureza, pelos mares, pelas matas, florestas. O que ele não faz é lutar contra o fumo. Vez ou outra, ele é fotografado por paparazzis nos Estados Unidos, fumando um velho charuto ou um bom cigarro. Maria Gadu é um dos principais nomes dessa nova MPB. Ela que é cheia de fãs e que inclusive está com a sua mais nova filha, Alice. Está com apenas dois aninhos. Será que depois que Alice nasceu, a Maria Gadu parou com o cigarro, sim ou não? Por enquanto, a cantora é fotografada, às vezes por paparazzis, fumando um cigarrinho. MC Guimet também foi muito criticado no BBB 23. Era um daqueles que eram chamados de rolo de fumo, de cinzeiro. A esposa, Lexa, alertou. É um Zé Caiporinha. Fuma muito. Não para de falar e não para de fumar. A produção do programa também criticou o MC Guimet pelo fumo em excesso. Parar? Acho que não parou. Se tem alguém que está muito feliz em relação ao cigarro, a outros vícios e álcool, é o MC Bean ou o MC Bin Laden. Ele está comemorando em 2024, assim que saiu do BBB, 10 anos longe do álcool, 10 anos longe do fumo e 10 anos longe de qualquer outro vício. O negócio do rapaz agora é tratar bem os fãs e fazer muito funk. Mel Gibson também é reconhecido como um dos melhores atores e galãs do cinema mundial. Ele que está fazendo o novo filme Jesus? Pois é, acho que não aprendeu. Até porque ele é garoto propaganda de uma marca de charutos. Vez ou outra ele é fotografado e posta em suas redes sociais aquele enorme charutão e muita fumaça para o ar. Marley Sarios é uma das cantoras pop mais famosas e reconhecidas do mundo inteiro. Ela mesmo já declarou, não vou deixar filho nenhum desse planeta, ele não tem mais saída e não tem mais solução. Acho que por isso que ela fuma tanto e posta até em suas redes sociais. Muitas revistas ela já pousou com um cigarrinho, ou acendendo ou soltando fumaça. Mônica Iozzi é talentosa, humorista, atriz, apresentadora de TV. Parece que o que a moça não recomenda aos seus seguidores é o fumo. Alguns paparazzi já fotografaram a moça em alguns barzinhos em São Paulo e no Rio de Janeiro, entre um golinho e outro, um cigarrinho no bate-papo com amigos. Pode ou não pode? É influência ou não? Pellis Jackson é filha do Michael Jackson. A menina cresceu, tá sabendo? O tempo passou e ela já se tornou uma mulher. E essa mulher não esconde de ninguém, que apesar da beleza, ela não deixa de fumar. O tempo vai passando. Quando era jovem, foi muito criticada pela imprensa. O tempo passou e ela continua com esse vício. Chegamos então a Paula Lavinia, que não é só o cigarro, o charuto e outros tipos de fumo que ela posta em suas redes sociais. Semanas atrás, ela foi duramente criticada porque estava fumando lá no Uruguai um certo cigarro com amigos. Aqui no Brasil, muita gente apoiou, muita gente criticou, mas a Paula é a favor da liberação geral. Chegamos a Rihanna, uma das rainhas do pop no mundo inteiro. E ela que faz shows, inclusive lá nas Arábias. Bom, em suas redes sociais, vez ou outra, ela posta um traguinho no cigarro, um traguinho no charuto. E quem sabe, em outras coisas que ela quiser ser feliz. Continua muito talentosa, admirada e reconhecida no mundo inteiro. É uma das cantoras mais famosas do momento. A atriz Rita Guedes quer curtir a vida. Ela que fez novelas como Fera Radical na TV Globo. Também fez novelas bíblicas na Record. Já foi fragada por paparazzi conversando com amigos. E naquela velha e boa conversa, um gole, um cigarro. Um gole, um trago. E ela sim vai levando a vida. A gente tosse, pra que ela, quem sabe, deixe. Romulo Arantes Neto é filho do ator Romulo Arantes, que faleceu nos anos 2000, vítima de um acidente de avião. O que muita gente se surpreendeu, principalmente os fãs, foi quando ele foi flagrado por um paparazzi, fumando cigarro entre um gole e outro. Aquela velha história, entre amigos ali, numa sexta, num sábado, num domingo, tudo. Ou quase tudo pode, então um cigarro pode. Selton Mello não teve dificuldade pra fazer o alto da compadecida. Muita gente lembra que o seu personagem dava aqueles tragos. Algumas pessoas que já atuaram com ele no cinema disseram que ele tem um cheirinho de cigarro e nicotina, mas que continua sendo um ator e uma pessoa maravilhosa. Será que um dia ele ainda deixa esse cigarro? Sim ou não? E Cepan Ercesian é um grande exemplo de um grande ator. Afinal, ele toma conta da casa dos artistas. Os artistas com mais de 80, 90 anos moram lá. É um grande homem. Talvez ele não tenha se ligado um pouco com o cigarro. Ele já foi flagrado. Fumando em barzinho já foi flagrado. Fumando na praia, mas segue a vida feliz. É quase um seu chacrinha. Chegamos a Vanessa Camargo, que foi duramente criticada quando participou do BBB24, até mesmo por sua mãe, a Zilu, e por seu pai, o Zezé de Camargo. Sempre que a Vanessa estava estressada, ela pegava o seu cigarro, ia lá pra fora e começava a fumar. Muita gente não gostou das redes sociais e criticou a filha do sertanejo. Chegamos então a Yasmin Brunet, que não é chegada naquele cigarro mais tradicional, o de fumo. E sim no cigarro elétrico. Porém, é proibido lá no reality show da TV Globo. E ela se rendeu ao cigarro convencional. Nas redes sociais, muita gente diz, uma mulher tão bonita não precisava fumar nenhum dos dois tipos de cigarro. E aí, você fuma, não fuma? O que é que acha dos influenciadores fumarem? Lembrando que esse vídeo é um velho resumo. Blog social, um beijão. Tchau, tchau.